Música Fala pessoal, beleza? Mano, aqui quem fala, cara, é o G-Trix E mano, hoje estamos aqui com o nosso terceiro capítulo da série de Silent Hill 2 Jogo dublado e legendado, completamente pra vocês, tô curtindo o game demais, cara No último episódio a gente passou um perrengue aí, básico, mais ou menos uma hora e meia Tentando desvendar o mistério do relógio Por causa de burrice minha, que eu tinha percebido a zoada do ponteiro E por causa disso eu me ferrei e não empurrei lá o ponteiro, né? Mas agora a gente já passou e estamos aqui Espero que vocês estejam gostando da série, eu tô curtindo demais Minha primeira vez jogando Silent Hill 2 Na realidade, tentando zerar, Silent Hill 2 é o primeiro Silent Hill da minha vida Que eu vou zerar, provavelmente vai ser o Silent Hill 2 aqui com vocês Então vamos nessa, cara, bora continuar aí, bora pegar aqui o energético Vamos ver aqui, eu tô com quantos energéticos? Seis energéticos Vamos nessa, cara, a gente já viu já o Pyramid Red aí, né? Já sabemos como ele erra aqui no Silent Hill 2 Toda vez sete... Olha, olha... Será que tá aberto? Não, deixa eu ir pro lado de cá, primeiro Ah, então é aqui, mano, que a gente tava, saca? Cafézinho? Meu café passou tanto tempo ali parado Que ficou gelado Aí chegamos na escada, hein? Será que pra cá tem alguma coisa? A gente pode descer e pode subir Só que eu quero subir porque a gente precisa da chave, né? Da chave lá Olha só, mais bala de pistola Vamos nessa, terceiro andar Sabemos que nesse lugar onde a gente tá Aqui, camaradas Tem um Pyramid Red, a gente sabe disso Tá de costa? Então vamos meter a lapada Vamos nessa Beleza, tem algumas portas que a gente não foi ainda Eu não tô muito apressado, não A gente vai na 309 Vamos na 309, ver se tá aberta Se a gente pode entrar na 309 Tá trancada 309 tá trancada Trancada Beleza, tá aberta Eita! Que susto, velho Nossa, oxe, que porra é essa? Que troço estranho do caramba O camarada tava pegando o zumbi, velho Os bichos feios lá Os monstros O camarada tava pegando o zumbi Que doideira, velho Não vai descarregar minhas balas, vagabundo Vai dar merda isso aí Ele vai pegar ele Ele não morre? Ou morre? Será? Fodeu Que merda do caramba foi isso, velho Há um quadro na parede Sua paisagem se parece com esse lugar Isso aqui é o que no cantinho da parede? Nada Há um quadro na parede Sua paisagem se parece com esse lugar E será que vai ter outro Outro enigma? Mano do céu Estropou os bichinhos Os monstros Beleza Beleza Beleza, eu acho que não tem nada aqui Eu acho que isso aqui só foi pra Pra dar uma cutscene mesmo pra gente Ver qual o mapa Aqui já foi todos Já entramos aqui Agora pro lado de cá, negão Tem bala aqui Tome Fica de boa aí Caramba, tá difícil eles morrerem, cara Tá mais demorado Enquanto eu tiver conseguindo matar os camaradas Com um pedaço de pau aqui Eu vou Tem um negócio aqui Mas na parede meio rabiscado, mano Será que tem algo como mexer nas máquinas? Entendeu? Agora pra De onde é Essa Chave Que eu pensava que eu tava precisando de uma chave de fenda, né? Por isso que eu pensei Eu pensava que Mas não tem nada a ver não A chave de fenda não A gente pegou a chave da Fechado Tá escurão, mano Beleza Tudo aqui já tá fechado, mano Mas agora a gente pode descer Cara, esqueci de pegar a 303, hein? De entrar na 303 Deixa eu entrar aqui A gente vai ter que ir lá pro primeiro andar agora Lá embaixo, né? Na verdade Que a gente não foi ainda no primeiro andar Tá fechada a porta Na próxima Aqui Cadê, cara? Tome Vagabundo O chá morreu? Não acredito Um casal aqui na parede Pá Será que tem mais alguma coisa por aqui ainda Que a gente não pegou? Será, senhores? Aqui não tem nada Se eu vim aqui pra matar um bicho Eu não acredito Olha, só tem uma frase aqui em cima, hein? Peguei kit de primeiro socorro Coisa boa Pelo menos isso Beleza Bala de pistola Beleza Eu acho que é isso, cara Já pegamos aqui munição Acho que Isso aqui já bastou pra gente Alguma coisa Deixa eu ver aqui Nada Beleza E alguma coisa Munição de pistola já ajuda bastante Vamos lá agora Voltar Pronto Área 3 já foi Vou levar as colhadas Cara, vou pensar que ia demorar mais, mano Mas pelo que eu tô vendo A gente vai sair desse apartamento ligeiro, hein? Mas eu acho que ainda tem outro apartamento Pra gente entrar Tô curtindo o jogo demais, mano Tomara que demore esse jogo Ou seja, rápido Tô curtindo bastante, mano Vocês não estão entendendo Ó, e agora estamos já Nos primeiros andares Que é o que a gente já tava Vamos descer Aê Beleza Estamos no primeiro andar Aqui parece que é o maior Tranquilo Vamos nessa Primeira porta à esquerda Trancada Tem uma parada aqui no chão, hein? Suco enlatado Um pacote que contém Seis sucos enlatados Estavam no corredor do primeiro andar A fechadura tá trancada E aí? Ah 105, então Também fechado E aí, agora, Arnaldo? Agora deu, Jurebe Voltando Agora tá trancada Voltando Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Vamos embora Vamos ter que retornar Novamente Lá pro andar Vamos nessa Tem que ir pra cá Aí vamos ter que ir Pra cá Pra poder voltar agora Provavelmente vai ser isso Não, não, não é isso, não A gente já veio pra cá É pro terceiro andar Que agora a gente vai ter que Vasculhar As áreas que a gente Faltou vasculhar, saca? Tipo isso Aqui também Já fez, já foi, velho Aqui tem um somzinho Meio estranho Mas eu acho que não dá Nada nesse som, não Uma parada A gente pegou uma chave Não foi naquela hora Chave da saída de emergência Chave da saída de emergência No final do corredor do segundo andar Encontrei no terceiro andar Beleza Vamos lá Terceiro andar Pô, viajei Então vou ter que ir Pautas para o terceiro andar Senhoras Quem tá perto da gente aqui Sabe quem é? Pirâmide Redman Ele deve ter alguma musiquinha Pra Pra jornal, cara Na moral O final do corredor do segundo andar Deve ser aqui Encontrei no terceiro andar Esse aqui Deve ser aqui Certeza Aí Olha a merda Pula para o outro apartamento aí, negão Pronto Parabéns Muito obrigado, viu? Tá me ajudando bastante Você ir pro outro defeito Vamos ter que dar uma vasculhada aqui, negão Tem uma energética aqui Cara, eu tô cheio de energética, mano Nada por aqui por enquanto Não deixou Não tem um mapa desse lugar Tem que ter um mapa Nada Pistola Não tô utilizando Não tem pra que utilizar pistola ainda Tem um cofre aqui, velho Ah, mano Olha lá Beleza Temos um cofre Não vou conseguir descobrir qual cofre agora Pra ser do cofre Caralho Colocaram um toletão aqui, velho O que, mano? Parece que é algo preso dentro do vaso Desde que eu ia pegar Vixe, velho Vixe Poder, velho Isso parece com uma carteira Tem algum recado dentro Hum Um 14 19 12 Obrigado pela senha do cofre Beleza Um 14 Pronto Não tem como ver Acessar o material Quer ver? Esqueci o número, porra Fudeu Fudeu Um 14 Foi roubo Eu esqueci o número Fudeu Ha 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 Deixa eu ver se tem como pegar De novo Ah, tem, pô Um 14 19 12 Um 14 19 12 Mano, se não pudesse pegar de novo Eu tava lascado Um 14 19 12 1 14 Viajei 1 14 19 12 Acho que tem os lados certos Ah Pra direita 1 Aí Direita 14 Esquerda 12 9 E Primeiro Ô mano Essa parede de decorar é foda comigo Não consigo decorar nada 1 Beleza 1 Aí 14 Pra direita 19 Pra esquerda E 12 Pra direita 1 14 19 12 Deixa eu botar aqui no 1 Beleza A gente tá no 1 14 19 12 Não abriu Não abriu Não abriu Não abriu Não abriu Direita Ah não Pô Pelo contrário 1 Peraí 1 14 14 19 12 Agora tá certo Munição pra pistola Ah tá Peguei várias munições De pistola Aí sim Cara Tá tendo muita munição De pistola Vai rolar Vai rolar Vai rolar a bosta Aqui Certeza Tá vendo a merda Sai daqui Já vai ter bicho Feito a pêla Tá vendo Tá vendo Não tem mapa Pronto Tá reclamando aqui do mapa Agora fudeu Não tem mapa Não Tava reclamando do mapa Boa sorte agora Sem mapa Querido Tim Tenho que fazer uma tarefa Então estou saindo Puts Deixei a chave da casa Com o tio David Você sabe onde ele mora Não sabe A chave está na sala Perto da escadaria Do primeiro andar Voltarei assim que puder Então por favor Tome conta do lugar Enquanto estiver fora Olha ali Beleza Perto da sala Do primeiro andar Tá trancado Tá trancado Tá trancado Não tem o mapa Tá trancado E não tem o mapa Muito bom Muito bom Vamos lá Trancado Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa É pelo jeito O lado direito Não vai Tá fechado Tá na sala Pera aí Não tem mais chave não Será que a gente não está Utilizando ainda a chave lá Beleza Tem essa entrada aqui Primeiro andar Então a gente tem que descer Cachorra Uma buddies B Ride Não tem mais chave já Algo Morro É, vamos ter que utilizar Ah, mano, vai que ela tá com quem, véi? Nada Beleza, dá pra entrar aqui, hein? É o mesmo lugar que a gente já tava Do cofre Quer ver? É não Tem algo escrito em cima da mesa Três moedas brilhantes em três buracos Devem estar Em um canto fica ela sedutora O vento de trás, a mulher brinca O deformado vazio fica mais distante deles O velho ao lado da serpente não fica É a esquerda do prisioneiro Que ele deve apodrecer É, vamos precisar de moedas agora Moedas Tô começando a gostar, mano Tem muita enigma, mano Beleza Vou fazer o seguinte, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like Compartilhe as redes sociais Favorita esse vídeo É importantíssimo que você compartilhe E valeu Valeu, pessoal Obrigado Falou Fui 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 Obrigado.